Olá, meus perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo, para mais um Sábado Perfumado, onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes e alguns produtos que eu mais utilizei durante a semana. Estou bastante feliz porque eu usei bastante coisa. Usei meus importados, que faz tempo que eu não usava. E é isso aí. Então, vamos lá começar. Estou meio aéreo assim porque eu estava ali cantando. Gente, eu amo ouvir música. Não conversa nada a ver assim antes de Deus mostrar aqui os perfumes, né? Porque vocês sabem que todo Sábado Perfumado é um vídeo bem aleatório. Fala um monte de coisa, tudo misturado. Enfim, Sábado Perfumado é tipo uma conversa. Antes de gravar esse vídeo... Do nada uma lâmpada! Antes de gravar esse vídeo, eu estava ali no meu quarto, no meu cantinho, escutando minhas músicas, cantando, apesar de não saber cantar. Mas a gente tem que cantar, a gente tem que agradecer a Deus ou a qualquer coisa que você acredite por estar vivo, por estar com saúde, por estar bem. Sabe? A gente só tem que agradecer. Só tem que agradecer. Esquecer um pouquinho dos problemas da vida. Porque se a gente só viver por problema, só viver para juntar dinheiro, ou só viver para ter algo na vida, ou, sei lá, viver só para mostrar para as pessoas que tem, que pode... A gente não vive, minha gente. Então, assim, só vamos viver na medida do possível bem, sabe? Só vamos curtir a vida. A vida é tão rápida, tão passageira. E é isso. Aí eu boto ali minha musiquinha, começo a refletir na vida, começo a refletir nas coisas que estão por vir. Muitas coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Então, assim, estava refletindo ali no meu cantinho. Enfim, minha gente, só curtam a vida, sabe? Só vivam, só vivam. Nada melhor do que viver, não é mesmo? E é isso aí. Nada a ver. Eu ligo a câmera e começo a falar aqui, nada com nada. Mas eu sei que para alguém vai fazer sentido. Vamos viver. Viver é muito bom. Vamos curtir a vida. Tá bom? E se a gente viver, vamos viver cheiroso. E essa semana eu vivi cheirosíssimo. Então, vou mostrar agora para vocês os perfuminhos que eu usei mais esta semana. Alguns se repetiram, outros não. Uns que eu estou apaixonado. Alguns perfumes voltaram. Tem uma novidade aqui para falar para vocês. Tem um perfume da Avon que voltou. Ele foi descontinuado, mas vai voltar. Mas eu vou contar para vocês, tá bom? Vou começar mostrando os importados que eu usei esta semana. Usei o meu Angel Mose. Eu quero muito que esse perfume acabe. Por quê? Vê que louca. Eu quero que ele acabe. Esse aqui é o original. Porque daí, acabando ele, eu posso colocar qualquer perfume aqui dentro. Porque esse meu perfume aqui é refilável. Ou seja, ele abre. Só que eu não... Agora consegui. Tá vendo? Ele abre. Aí você pode colocar qualquer perfume aqui dentro. Aí o que é que eu vou fazer? Quando ele acabar, eu vou comprar um bom contratipo dele. E vou colocar aqui dentro. E vou ficar dizendo que é o Angel Mose original. Até porque o Angel Mose vai sair de linha, tá gente? Quem aí não ouviu meu vídeo? O Angel Mose vai sair de linha. Então, o que nos resta serão os contratipos. Aí eu usei ele essa semana. Tô com pena de usar ele não, minha gente. Ele vai sair descontinuado. Ele vai ser descontinuado. Vai ser descontinuado. É uma fragrância maravilhosa. É uma fragrância maravilhosa. Mas fazer o quê? Vai sair de linha. A gente tem que usar. E eu compro o contratipo. Boto aqui dentro. E fico fingindo que é o original. Enfim, minha gente. Tô louca hoje. Tava ouvindo música. Aí eu fico meio perturbadinho. Usei também o Alien de Mugler. O meu tá bem no finalzinho. Eu uso ele, minha gente. Pouquíssimas borrifadas. Eu dou umas duas borrifadas só. Ai, que perfume maravilhoso. Eu só dou duas borrifadas dele. E completo com o da Ohana Kameala. Que é o melhor contratipo do Angel de Mugler. É o da Ohana Kameala. Até combinou com o fundo. Gente, que perfume bonito, né? Um print. Que perfume bonito, né, minha gente? Muito bonito esse perfume. Eu acho ele lindo. Enfim, usei ele. Ai, eu uso ele e o da Ohana Kameala. Quem quer comprar um contratipo bom do Alien. Da Ohana Kameala, tá? Perfeito. Igual. 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 Usei esse masculino aqui. Que é o da Kenzo. Que é o Kenzo Home Eau de Toilette Antonsi. Que é um perfume bem apimentado. Um perfume bem carregado no sândalo. Esse perfume aqui é puro sândalo. Puro cheiro de sândalo. Aquele sândalo bem esfumaçado. Aquele sândalo bem amadeirado, sabe? Muito bom. Apesar de ser Eau de Toilette. É um Eau de Toilette intenso. Então, realmente, ele cumpre com o nome. Ele fixa muito, projeta muito. Ele é muito intenso. Muito, muito, muito intenso. É pra noite, tá? Ó, combinou também. Muito bonito. Muito bom. Usei o meu Lavie Ball de Lancome. Que é outro frasco belíssimo. Esse aqui eu tenho pena de usar. Por quê? Esse meu aqui é de 2015, eu acho. E ele tá fortíssimo. Fortíssimo. Duas borrifadas desse perfume aqui já basta. Quando eu uso ele pra sair aqui na rua mesmo, perto de casa. Ou quando eu quero dormir com ele. Ou quando eu quero só ficar em casa sentindo ele. Eu só faço assim, ó. Uma, duas. Quando eu quero causar. Aí eu venho. Uma, duas, três, quatro. Aí fica aquela aura super perfumada, sabe? E eu dou uma borrifadona mesmo. Tipo, eu desço o dedo no borrifador. Sabe? Pra sair bem muito perfume assim. E é isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Usei também o L'Anuit Rezor La Folie. Eu não tava usando ele. Mas agora eu já usei bastante. Ele tá acabando. E eu tô com pena. Porque esse perfume é maravilhoso, minha gente. O L'Anuit Rezor La Folie. Quem me deu ele foi minha amiga Ari. Um beijo maravilhosa. Ela me deu de presente. Porque eu dei um HP EDP a ela. Ela me presenteou com esse. No início eu não gostava tanto dele assim. Mas que perfume maravilhoso. Que perfume incrível. A minha sorte é que eu tenho este contratipo dele aqui. Da Lely Parfum. Olha o tanto que eu já usei. Gente, é igual. Juro por Deus. É igual. Igual, igual, igual. Minha gente. Muito parecido. Eu não sei se essa marca Lely Parfum ainda tá sendo vendida. Mas tem site. Tem Instagram. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem quiser um bom, excelente contratipo igual do L'Anuit Rezor La Folie. Esse aqui é o melhor. O melhor, gente. O melhor. Tá? Lely Parfum. Muito bom. Show de bola. Inclusive, saudades, pessoal da Lely Parfum. Se vocês ainda estiverem vendendo os perfumes, manda pra mim as novidades pra eu poder experimentar. Tá bom? Gosto muito da qualidade dos perfumes de vocês. Importado, meus amores. Também usei o meu amado, idolatrado, que eu quase vendi. Gente, eu quase fiz a loucura, a burrice de vender o meu Hypnork Poison, o de Parfum. Gente, eu quase me desfiz desse perfume, dessa preciosidade. Quase me desfiz. Minha gente, minha gente, minha gente, minha gente, minha gente. Ai, eu juro pra vocês. Ai, toda vez que eu cheiro esse perfume no borrifador, ou passo ele, eu vou pra outro planeta, eu vou pra outro lugar. Que perfume inebriante. Gente, meu Deus. Quem ama perfume, tem que conhecer esse perfume. Tem que conhecer. No site da Guido Decantes, tá vendendo o decante dele. Então, se você quer conhecer esta maravilha que eu falo tanto, vou deixar o site da Guido Decantes e o cupom de descontinho pra vocês, pra conhecer ele, tá? Minha gente. Sempre derrubando alguma coisa. Que perfume bom. Puta que pariu. É muito bom. Muito bom. Perfeito? Ah! Ai, essa semana, teve um feriado, né? Na terça-feira. Ai, na segunda-feira, eu fui pra uma balada. E vocês sabem que eu sou o louco das misturas, né? Eu gosto de misturar perfume com outro perfume, pra ver o que é que dá. Eu misturei o Hypnoric Poison, ou de Parfum, com o Billion Ama Love, versão antiga. Que é puro cheiro doce. Gente, que loucura ficou esses dois perfumes. Que loucura. Porque ficou o cheiro de algodão doce, caramelo, baunilha, com esfumaçado, com negócio denso, com fumaça, com amêndoa. Gente, melhor combinação. Esses dois aqui, ó. Melhor combinação. Perfeitos. Perfeitos, perfeitos, perfeitos. Maravilhoso. Olha o tanto que eu já usei desse aqui. Gente, eu amo perfume, cara. Perfume é muito bom. Fico até emocionado. É muito bom. Principalmente quando a gente ama o cheiro, sabe? Ama aquela fragrância. Perfume é tudo de bom. Foi a melhor coisa que fizeram na vida. Perfume. Usei também o meu Sweet Girl, que tá bem no finalzinho já. Amo demais. Ai, como eu amo esse perfume, meu Deus do céu. Usei o meu Lanuit Rezó, baratinho, favorito da vida. Gente, o melhor contratipo do Lanuit Rezó, até o momento, é esse aqui, ó. Da La Rive. O Test of Kies La Rive. Gente, que perfume bom. Puta merda. Meu Deus. Esse perfume é muito bom, velho. Puta merda. Eu amo perfume. Na moral, eu tenho os melhores perfumes. Eu tenho os melhores perfumes. Pensa numa bicha cheirosa. Só... Posso ser feia, mas cheirosa eu sou, viu? Ai, minha gente, é muito bom esse perfume. Meu Deus, eu amo. Meu Deus. Olha que cheiro maravilhoso. Esse cheiro só me lembra balada. Toda vez que eu vou pra balada, eu só uso ele. Ai, muito bom. Ai, misturou ele com esse aqui. Tô usando esse nesse momento, Capricho Rock. Maravilhoso. Esse perfume aqui me lembra João Pessoa. Aquela viagem que eu fiz. Tem vlog aqui no canal. Eu fiz uma viagem pra João Pessoa. E eu levei esse perfume pra viagem. Pra ser o cheiro da viagem. Porque toda vez que eu vou pra algum lugar, eu gosto de escolher um perfume. Que é muito difícil, mas eu escolho um perfume pra ser aquele cheiro, sabe? Pelo menos dois. Pra usar um durante o dia e outro durante a noite. Ai, eu uso só aqueles perfumes pra lembrar daquela viagem. Então, João Pessoa me lembra Capricho Rock. Maravilhoso. Pensa que eu tô cheiroso. Eu tô cheiroso. Usei o Grace Midnight. Que esse perfume tá ruim de acabar. Porque ele é bastante forte. Ai... Vou até dar uma passadinha dele. Ai, como ele tá muito forte, minha gente. Esse aqui não dá pra usar em qualquer... Qualquer horário, não. Só a noite mesmo. Porque ele tá muito forte. Muito, muito, muito forte mesmo. E a gente ama, né? Maravilhoso. Da Mahogany, usei o Sog no Mediterrâneo. Que o meu tá acabando. E esse aqui eu vou comprar novamente. Esse aqui eu vou comprar novamente. Antes que ele saia de linha. Porque esse perfume aqui é maravilhoso. Maravilhoso esse perfume. E se ele tiver hidratante, eu vou comprar ele com o hidratante. Imagina o hidratante desse perfume, minha gente. Ele é um perfume verde, cítrico, refrescante. Excelente pro dia a dia. Excelente pra dias quentes. A pessoa fica com um cheiro confortável. Fica com um cheiro bom, sabe? Não fica com aquele cheiro pesado. Não. É perfeito. Tem resenha dele aqui no canal. E além de ser lindo. Quando eu for ao shopping agora, vou ver se ele tá em promoção. Mas duvido muito. Mahogany é horrível de fazer promoção. Mas eu vou comprar ele novamente. Esse aqui eu não posso ficar sem, não. Esse aqui é muito bom. Tá? Muito bom mesmo. Desculpa, gente. E... Usei esse CET da Avelaneda Perfumes. Que é contra tipo do... Eita, menina. Caiu o bagulhozinho. É contra tipo do... Ai, como é o nome daquele perfume? Esqueci. Ferrari Black. Tá? Igualzinho ao Ferrari Black. Muito bom. Da Avon. Da Avon, eu usei o Imari Rouge. Que é maravilhoso. Ninguém dá valor a esse perfume. Todo mundo fala mal dele. Mas é muito bom. Usei o Petite. O meu tá até acabando. Usei o Petite Libelli. Cheirinho de pirulito. Com caramelo. Muito gostosinho. E o perfume, meus amores, que vai voltar. É este aqui. É o Far Away Aurora. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso. Vocês sabem que eu sou apaixonado por ele. Porque é um perfumão. E ele vai voltar. Eu não sei ao certo o ciclo. Não sei se é ainda esse ano. Ou se é ano que vem. Mas ele vai voltar. Esse perfume aqui é um cheiro de mãe. Mas é um perfumão, tá? Ele é bem forte. Aquele floralzão branco. Com muito talco. E maravilhoso. Perfeito. Vai voltar, tá gente? Para a nossa alegria. Da Avon também usei o Hey Starring. Que é inspirado no La Vie a Belle. Inspirado não. É parecido com La Vie a Belle. E eu vou passar. O Augusto está todo embaçado. Mas pelo menos eu estou cheiroso. Usei muito ele. Usei esses da Mahogany também. Eu usei muita coisa essa semana, viu? Meu Deus. Ela nem acabou. Ainda tem muito perfume ainda para mostrar. Usei este Body Splash aqui. Da Mahogany. Que é o Berlin. Que é da linha Urban Cologne Antance. Que é muito bom. É masculino. Recomendo bastante para vocês. Para os meninos. Que querem um perfume jovial. Porém de presença, sabe? Na verdade é um Body Splash. Mas ele fixa muito bem. 200 ml. Muito bom. Recomendo bastante para vocês. Usei esta delícia aqui. Da L'Hong Kong. O Luck Flower Eau de Parfum Orange. Que além de ter essa caixa belíssima. Muito linda, né? O frasco também é belíssimo. E é um cheiro muito gostoso, minha gente. É um cheiro de laranja. Aquela laranja bem madurinha. Com um toque meio amadeiradozinho de fundo. Sabe? É uma delícia. Maravilhoso. Ótimo para o dia a dia também. É um perfume elegante. Romântico para o dia a dia. Muito bom. E lindo, né gente? Show de bola esse perfume. E chegou um perfume novo para mim. Da Vivi Nevo. Esse lançamento aqui, ó. Que é excelente para agora final de ano, tá? Que é o Mirage World Bright. Tá? É lindo essa embalagem. O frasco também é belíssimo. E a fragrância é muito boa. Gente, esse perfume aqui para Réveillon é babado. Deixa eu só conseguir abrir aqui. Olha esse frasco, minha gente. Coisa mais bonita. Mais bonita não. Mais linda. Olha para isso. Vou fazer resenha para vocês em breve, tá? Muito lindo. E é um perfume, tá? Muito bom. E para finalizarmos... Ah, não. Deixa eu falar logo aqui da Natura. Gente, chegou o meu Una Infinita. Eu falei para vocês que ia comprar backup dele. Chegou para mim. Está cheinho. Cadê? Vocês conseguem ver? Chegou para mim. Pronto. Gente, quem me perguntou se ele ainda estava forte? Se ele ainda estava forte? Sim. Podem comprá-lo. Porque ainda está forte, tá certo? Ele não foi reformulado. Ele não está fraco. Ele está muito forte. Então, quem ainda está em dúvida se vai comprá-lo ou não, compre. Porque ele vai sair de linha e ele está forte, sim. E é lindo, né, gente? Muito bonito. E para finalizarmos, vou finalizar com Idem Perfumes. Lá no I3O Nude, que é maravilhoso. Um perfume super gourmand. Coco, baunilha, um toquinho de manga maravilhoso. Muito bonito e muito bom. E, gente, eu estou apaixonado nesses dois perfumes da Ohana Kameala. Esses dois aqui, ó. Um é de 100ml. Olha que frasco bonito, minha gente. Do de 100ml. Que lindo. Esse aqui é no Classic Essence de Jean Paul Gaultier. Gente, esse perfume aqui foi o melhor perfume da minha vida. Tirando esses outros. Mas da Ohana Kameala, ele é maravilhoso. É igual. Igual ao Classic Essence, minha gente. Se você está em busca do Classic Essence, esse aqui da Ohana Kameala é o melhor. E eu também recebi o Lanter de Rouge, que é o do vermelhinho. E também está maravilhoso. Esse aqui tem que tomar cuidado, porque ele é bem forte. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele chegou para mim. Ai, que delícia, ó. O pior é que quando eu sair daqui desse vídeo, eu não vou para canto nenhum. Eu vou dormir. Pelo menos eu vou dormir cheiroso, né? Muito cheiroso, por sinal. Mas, enfim. Ai, ele chegou para mim. Eu passei ele e fui na casa de manhã. Quando eu saio do portão de casa. Isso era, acho que, dez e meia da manhã. E eu estava usando ele. Quando eu saí de casa, estava ventando muito. Quando eu fechei o portão, um senhor passa por mim e pergunta. Ei, tudo bom? Bom dia. Aí eu, bom dia. Aí ele, que perfume é esse que você está usando? Bem assim, na cara dura. Nem teve fermiça, não. Perguntou logo assim. Que perfume é esse que você está usando? Aí eu, eita, é um importado. Não sabia, né? Se ele conhecia de perfume ou não. Porque era um senhor já e tal. Aí eu disse. É o Lanterdi Rouge, da Givenchy. Só que era da Orana Camela. Mas ele provavelmente não iria saber o que é a Orana Camela. Aí eu falei. Lanterdi Rouge, da Givenchy. Aí ele, nossa senhora. Que perfume bom. Quando eu estava vindo ali na esquina. Eu já estava sentindo esse cheiro. Eu não sei se ele queria me dar uma cantada. Ou não. Mas esse perfume realmente é muito forte. Muito, muito, muito forte. E ele estava projetando horrores. 10 e meia da manhã, né minha gente? Com o Lanterdi Rouge. Resumo da história. O cara lá, o senhor. Me perguntou que perfume que eu estava usando. Eu falei. Lanterdi Rouge. Ele até anotou. Mas ele falou para mim que ele é dono de uma loja de essências. Aí ele gostou tanto desse cheiro. Que ele quer comprar a essência desse perfume. Enfim. Fui elogiado. No primeiro dia que eu usei esse perfume aqui. Lanterdi Rouge. Da Orrana Camela. Comprem. Maravilhoso. Tá bom? E é isso meus amores. 20 minutos de vídeo. Só falando aqui. Asneira para vocês. Mentira. Asneira não. Porque tudo que eu falo é importante. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou. Se gostou. Deixa outro like. Vou deixar os links. Da Orrana Camela. Da Ida em Perfumes. Da Guido Decantes. Minha lojinha da Avon. Que está com promoção de Black Friday. Minha lojinha da Natura também. Que está tudo com desconto. Até 65% de desconto. Tudo isso. Aqui na descrição. E no comentário fixado. Com cupom de desconto. Para vocês. Tá certo? Então. Aproveitem. E mais uma vez. Muito obrigado. Por estarem aqui. Todos os dias. Me aturando. Muito obrigado. De coração. Amo vocês. Tá? Vocês são a minha segunda família. E aguardem por novidades. Beijo. Tchau.